A palavra do segundo secretário ad hoc... Olá, boa tarde. Agora são duas horas e doze minutos. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira foi aberta pelo deputado Noraldino Júnior e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Charlie Santos. De junho de 2021, presidente dos deputados doutor Jean Freire e professor Clayton, às quatorze horas e nove minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Clayton, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.796, 2.808, 2.819 a 2.821, 2.823 e 2.824 de 2021. Os requerimentos números 8.309, 8.335 a 8.339, 8.341, 8.342 e 8.344 de 2021. E os requerimentos ordinários números 1.045 e 1.047 de 2021. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento nº 8.259 de 2021. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Administração Pública, de Transporte e Segurança Pública, 2 e de Saúde. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta e Bosco, a deputada Celise Laviola e o deputado Zé Reis. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência designa os membros da Comissão Extraordinária das Privatizações. Proferem decisões, 2, designando os membros das Comissões Permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no parágrafo 1º do artigo 204 e reformando despacho anterior, determinando que o projeto de lei nº 2.145 de 2020 sejam distribuídas as Comissões de Justiça e de Saúde, ficando mantidos os demais atos praticados até o momento. Informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.309 e 8.336 de 2021, da Ciência das Comunicações hoje apresentadas e deferem os requerimentos ordinários, números 1.045 e 1.047 de 2021. Após questão de ordem suscitada pelo deputado professor Clayton, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos números 6.442 de 2020, 7.740 de 2021, este na forma do substitutivo nº 1, 7.939 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 8.061, 8.062 e 8.112 de 2021. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Leninha, para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura das correspondências. Boa tarde, presidente, boa tarde, caros colegas, os que nos acompanham também pela TV Assembleia. A mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem nº 134 de 2021, do governador do Estado, solicitando a manutenção do Estado de calamidade pública até 31 de 12 de 2021. A presidência comunica, com pesar, o falecimento do vereador Aldair Paula Duarte, conhecido como Pretinho do Zeca, do município de Luz, em decorrência de complicações da Covid-19. Atendendo a pedido do deputado Fábio Avelar de Oliveira, a presidência preza suas condolências à família determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. A presidência preza sua condolência, a presidência preza sua condolência, a presidência preza sua condolência, E aí A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os deputados que subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam, delibera, seja prorrogado até o dia 20 do 6 de 2021 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 2.508 de 2021 do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência do termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica. Sala das Reuniões, 17 de junho de 2021. Comunicação da Presidência. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números de 8.345 a 8.347 de 2021 da Comissão de Administração Pública. Requerimentos de números 8.349 a 8.353 de 2021 da Comissão de Transportes. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento. A Comissão de Fiscalização Financeira comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 16 de 6 de 2021. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeito a despacho do Presidente. Requerimento ordinário número 1049 de 2021 do deputado Fábio Avelar de Oliveira, solicitando retirada da tramitação do projeto de lei complementar número 57 de 2021, que aguarda aparecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Entraremos agora na fase de votação. Votação do requerimento número 6.263 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. A mesa diretora, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. A presidência irá suspender a reunião por alguns minutos, até que o quórum...